Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas que fazem parte aí da faixa do cidadão e de outras modalidades nas 27 capitais e nos 5.575 municípios. Bom dia, Brasília, PX-9 América 5050, o QRA do operador é Costa, nesta quarta-feira, 1º de abril 2020, Brasília, 10 horas e 22 minutos. O 1º de abril costuma ser o dia que muitas pessoas fazem algumas brincadeiras, outras que são bem recebidas e outras nem tanto. Então, mesmo sendo o 1º de abril, o assunto que nós vamos abordar ou falar não tem nada de brincadeira. É muito sério a questão das pessoas que estão atravessando dificuldade de tudo quanto é tipo no mundo. E nós, aqui do Distrito Federal e mais 27 capitais, 5.575 municípios, nós temos uma rede de comunicação. Como assim uma rede de comunicação? São os operadores da faixa do cidadão. Faixa essa que no último dia 26 de janeiro, ela completou e comemoramos 50 anos de Brasil. 50 anos de trabalho realizados, 50 anos de ajuda nas rodovias, 50 anos de ajuda de âmbito nacional. Grande parte da população brasileira não tem conhecimento das nossas atividades, mas, mesmo eles não tendo conhecimento dessa atividade desenvolvida pelos operadores da faixa do cidadão e cidadã, durante esses 50 anos, nós já ajudamos muitas pessoas fora do nosso mundo da comunicação a conseguir medicamento, a descobrir parentes que desapareceram, já promovemos ajuda em diversas rodovias do Brasil. E grande parte de todo esse trabalho foi desenvolvido dentro dessas capitais aonde nós estamos com as nossas estações. No último três dias, dentro de todo esse contexto de trabalho que nós realizamos, eu fui solicitado pelo Luiz Maranhão, da segunda região São Paulo, lá do Butantã, pedindo uma ajuda para fazer com que uma lista com os principais pontos de apoio aos caminhoneiros fosse divulgada. Porque, por mais que o governo federal, as unidades, os ministérios, tenham trabalhado, eles não conseguem alcançar, porque o motorista de caminhão, nós entendemos isso e gostaríamos que outras pessoas também entendessem, que quem está há várias horas atrás da direção de um caminhão, de uma carreta, de um bitrem, ele não tem tempo para estar olhando as redes sociais sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, e nem fazer uma previsão de que na próxima curva, na próxima cidade, ele vai receber o atendimento que ele precisa, seja de um posto de gasolina, seja de um restaurante. Agora, o rádio, o equipamento produzido aí para a faixa do cidadão, que cada caminhoneiro tem instalado em seu caminhão, e que nós, das nossas chamadas estações fixas, também temos instalado nas nossas casas, nos nossos carros, independente dele estar dirigindo ou não, e esse equipamento estiver sintonizado no canal nacional dos caminhoneiros, que é o canal 5 e AM, e vários outros grupos de operador da faixa do cidadão, que também são caminhoneiros, que estiverem sintonizado, seja em lsb ou usb, e que a nossa transmissão vai alcançar ele, independente de onde ele esteja, independente da velocidade, com toda a segurança, ele vai receber a informação. Então, após a gente receber essa lista, proveniente aí da CNT, do Ministério dos Transportes, que chegou ao conhecimento do Luiz Maranhão em São Paulo, este operador, e mais 2.100 operadores que nós temos cadastrado em todo o território nacional, e até colegas fora do país, nos mobilizamos e começamos a transmitir no canal 5, começamos a transmitir em todos os canais para que esses caminhoneiros tivessem ciência de onde estão esses pontos de apoio, e não podemos esquecer o grande número de voluntários que estão recebendo apoio de Polícia Municipal, de Polícia Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, na distribuição de marmitas. Não importa a quantidade, fez, levou, está sendo distribuído. E os agradecimentos dos caminhoneiros estão à disposição aí no canal do YouTube, tem vídeos e mais vídeos de várias partes do Brasil. Então, dentro dessa cobertura, dentro dessa capacidade que nós temos de levar o conhecimento de uma quantidade imensa de caminhoneiros, tudo através do rádio, nesses últimos três dias que a lista foi publicada, a maioria dos caminhoneiros e grupo de caminhoneiros, seja individual, ou esteja num grupo de 30, 40, 50, até 200 caminhoneiros, tem grupos aí. Todos eles já estão de posse dessa lista. E querendo ou não, seja de conhecimento das autoridades ou da população, o nosso trabalho está sendo muito importante para levar com muita velocidade essas informações. Exemplo, aqueles caminhoneiros que escutam a nossa informação através do rádio, baseado na lista que foi nos enviada. Lá do Pará, além de ele ter ouvido todas as informações da lista, nós ainda divulgamos o número do WhatsApp nacional para aqueles caminhoneiros que estão às vezes acompanhados da esposa, acompanhados de um parente, acompanhados de um auxiliar, anotou esse número e nos adicionou e nós enviamos via WhatsApp essa lista completa, além de um vídeo que foi publicado referente ao motorista, que é suspeito até então, eu não recebi mais nenhum vídeo dizendo se foi confirmado ou não, que está recebendo o atendimento da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão foi isolado, foi acionado o atendimento médico, atendeu ele e ele continua lá sendo assistido por ambos os meios, né, público de atendimento, tanto pela polícia quanto pelo sistema de saúde. E nós continuamos, nesse momento, eu estou aqui no canal 5, em amplitude modulada, transmitindo aos caminhoneiros que estão passando aqui por Brasília, BR-040, Brasília-São Paulo-Belo Horizonte, BR-060, que liga Brasília-Goiânia, também liga São Paulo e também ao Tocantins, a 070, que tem ligação também com a 153 e Tocantins, a 180, que passa por Padre Bernardo, Brasilândia, a 020, Norte e Nordeste, a GO-118, né, que cobra uma parte do estado de Goiás e também chega a Tocantins, a BR-251, saindo de Brasília para a Unaí, portanto, todas essas rodovias que passam o caminhão 24 horas, nós estamos dedicando várias horas do nosso tempo para transmitir via rádio, pelo Canal 5, essas informações. E todos aqueles que depositar credibilidade no trabalho da faixa do cidadão, no trabalho dos operadores e nos adicionar, nós vamos mandar a lista oficial. Não é fake, é fato. Então, quanto mais colegas nos adicionar, maior será a nossa cadeia de apoio a esses profissionais que não pararam. E, graças a eles, eu pude tomar o meu café, está garantido o meu almoço e eu espero que o almoço de todos os brasileiros estejam garantidos graças ao trabalho dos caminhoneiros. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, que todos os operadores da faixa do cidadão nas 27 capitais, 5.575 municípios e que todos os voluntários em vários pontos do país que estão distribuindo água, o kit de engenharia pessoal, distribuindo alimentação, todos eles estão de parabéns e todos eles são merecedor de que nós, população em geral, tire o chapéu para os voluntários e também para todos esses profissionais. Um abraço a todos os colegas que estão colaborando e tudo aquilo que chegar em termos de informação para nós aqui na nossa central de rádio em Brasília, nós estaremos transmitindo desde que não seja fake, seja fato, para que os nossos colaboradores, os nossos irmãos da faixa dos 11 metros, os quais nós temos orgulho de dizer que completamos 50 anos de serviço prestado no território nacional de diversas naturezas, estamos aqui à disposição e vamos trabalhar todos os dias para poder amenizar a dificuldade que o nosso país, que a nossa população está enfrentando nesse momento. Um abraço a todos, aqueles que ainda não têm o número do nosso WhatsApp para a criação dessa rede nacional de comunicação da faixa do cidadão. 61 é o código de área da capital federal, o meu número aqui da nossa central em Brasília é 99 separação 99 separação 14 separação 074 é o nosso número que está à disposição não só dos caminhoneiros, de todos as pessoas que estão sendo voluntários nesse momento para poder ajudar uma categoria que merece que a gente tire o chapéu e são merecedores de muito aplauso. Não podemos esquecer de todos que estão envolvidos corpo de bombeiro, polícia militar, equipe médica, auxiliares, todas as pessoas, aqueles que estão lavando ambientes de grande circulação, fazendo a higienização para que a população sofra o mínimo possível. Então, muito obrigado a todos e qualquer eventualidade estaremos aqui na capital sempre à disposição. Canal 5 Amplitude Modulada Brasília Capital Federal. Tchau, tchau e vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho de Brasília para o Brasil e o mundo através da nossa faixa dos 11 milhões de amigos. Até o próximo vídeo. Vamos lá, galera. Vamos nos empenhar em divulgar essa lista, em divulgar tudo que tiver consistência, que você tiver certeza de que vai ajudar alguém. Nós agradecemos pelo empenho da mobilização da nossa rede, desde o canal 1 em AM até o canal 80 em USB ou LSB. e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de posse da lista e qualquer outra informação que chegue na rede oficial para ser enviada aos caminhoneiros nós estamos aqui à disposição. Tchau, tchau e vamos dar continuidade aqui na divulgação através do rádio. do rádio. Tchau,